Olá, quantos remédios você toma hoje? São dois, três ou mais do que quatro comprimidos por dia. Pode ser aquela pílula para dor de cabeça, para o refluxo, para diabetes ou colesterol. Independente de qual medicamento você esteja tomando hoje, a verdade é que as estatísticas mostram que eles não tratam a causa do problema. No máximo, amenizam os sintomas. Basta acompanhar o número de casos e doenças crônicas que hoje temos no Brasil, como infarto, derrame, alzheimer e câncer, que só aumentam a cada ano. E a culpa não é do médico, pois existe uma poderosa indústria por trás que manipula as estatísticas. Influa os seus preços, omite os seus efeitos colaterais e, principalmente, esconde de você remédios naturais e terapias poderosas. E é por isso que eu estou aqui hoje. Meu nome é Dr. Wilson Rondó. Eu sou médico com formação em cirurgia vascular, especializado em nutrologia, com mais de 22 anos de prática clínica. E apesar de sofrer pressão de interesses poderosos da indústria farmacêutica, me associei a Jolivi para revelar para você alternativas que podem ajudá-lo, não só você, mas a sua família também, a uma vida mais longa e com qualidade. Eu me dedico hoje a pesquisar, estudar e comprovar o poder de soluções cientificamente comprovadas. E compartilho todas as minhas descobertas na publicação mensal Remédio Natural. Todos os meses, você recebe guias práticos de vitaminas, sais e alimentos superpoderosos, vídeos exclusivos, receitas saborosas, e-books e além de aulas ao vivo. Para você dominar o colesterol, baixar a pressão alta, acabar com os triglicérides e com a gordura no fígado, melhorar a memória e a concentração, além de aumentar a força e alívio das dores no corpo. Ter um abastecimento extra de energia e vigor. E muito, muito mais. Clique no link.